E em Portugal a polícia investiga a morte de Emerson Pereira Forte Camp de 30 anos que tem a família morando aqui em Campo Grande. Ele foi morto brutalmente em uma boate no centro de Lisboa. A reportagem que você vai ver agora foi feita pela Rede Record em Lisboa. A agressão aconteceu na saída desta casa noturna em Lisboa, onde o brasileiro Emerson Forte Camp de 30 anos estava com o primo André Pereira. Na versão de André, Emerson se envolveu numa discussão dentro da discoteca. Eu escutei meu primo discutir, discutir com um rapaz. E eu escutei esse rapaz falando, o que você está falando aí, ô brasileiro? Quando os dois saíram, cinco homens e duas mulheres esperavam por eles e começaram a espancá-los. Eu consegui fugir, parei ali a última vez para respirar e olhar. A última vez que eu olhei para o meu primo, ele estava caindo aqui, sendo agredido pelas duas mulheres e dois rapazes. Essas mulheres tinham, uma tinha uma garrafa e a outra tinha uma pedra. A polícia investiga a versão de uma das mulheres que participaram do espancamento. Ela afirmou que foi assediada sexualmente por Emerson e que para se defender o acertou com uma garrafa. Emerson foi levado para um hospital de Lisboa, onde morreu. Ele vivia em Portugal com a mãe desde 2006. Ela admite que o filho estava em situação ilegal no país, mas garante que ele nunca havia se envolvido em confusão. O Emerson era um menino extremamente carinhoso. O Emerson era um menino amigo, companheiro, passivo, tranquilo. Há três meses, a avó de Emerson, que mora no Brasil, recebeu um telefonema do neto, dizendo que queria voltar ao país. Falou que queria vir morar comigo. Eu fico aí com a senhora, avó. Eu quero ir embora. Não aguento mais aqui. A família pede ajuda financeira para fazer o enterro no Brasil. É muito triste. A pessoa morar num lugar sem gostar e ser morto do jeito que foi e ser enterrado num lugar desse. É muito triste, muito. Eu pediria se alguém que pudesse ajudar a trazer o meu neto para a terra aqui.